Sabem o que vão ferir. Saiu, portanto, no domingo passado. O que é que encontrou cá fora? O que é que as pessoas lhe disseram? É que era uma desilusão, é que era uma... Foi injusto, foi super injusto a minha saída. Foi engraçado que habitualmente estouram as palmas, os aplausos, quando se sabe quem sai. Eu só vi depois. Não, mas no seu caso... Calou-se tudo. Calou-se tudo. E isso foi o que me deixou ainda mais frustrante, porque não era eu que devia ter saído. Eu senti muito isso. Mas pronto, o jogo é o jogo. Ninguém estava à espera realmente. Isto é como um jogo de futebol, é igual. Às vezes o melhor não ganha. E é o que aconteceu também. Senti um bocado frustrado, triste. O que é que tem ouvido? Não sei se já foi ver as suas redes sociais, até porque elas falam geridas como eu. Penso eu por um amigo seu. Portanto, foi às suas redes sociais, o que é que as pessoas vão dizendo na rua, aquelas que o encontram já? Foi exatamente isso. A palavra que eu mais ouço é injusto. Injusto, injusto, injusto. Não há comentários negativos? Não. Bem, que sortudo. Não, por acaso não. Porque eu acho que limpei a minha imagem da primeira semana, que eu acho que... Mas você não sejou a imagem. Pois. Não, foi aquela situação da La Família, que teve uma grupeta. Mas os fãs do hipotético casal, portanto, bastava os fãs terem-se unido. Unido. E foi o que aconteceu. Lá está. E mobilizaram-se, não é? E mobilizaram-se. Também houve aquela situação também que eu ouvi dizer, ainda não vi muito bem, do namorado da Mariana também. Ah, exato. Pensavam que eu queria alguma coisa com a Mariana. Não, longe de mim, tirar uma coisa com a Mariana. Diz que você era um paroulo, não foi? Sim, foi um paroulo. Mas pronto, são opiniões que não me interessam. Não é ciúmes? Sim, eu também acho que foi um bocado. É normal sentir ciúmes quando uma pessoa está lá dentro, namorado, namorado. Sim, sentiu essa insegurança. Quantos namoros que existiam cá fora não acabaram depois de um deles ter entrado na casa? Sim, é verdade. Não é? Portanto, é capaz de ter aqui um ciúmezinho, um medo. Pode ser. Legítimo, não é? Mas está. Quando uma pessoa entra... Você nunca se interessou pela Mariana? Não, nunca, nunca. Tanto namorado, para mim é um X logo na hora. Não faz sentido algum. Porque lá está, já me aconteceu isso e eu estar a fazer isso a outra pessoa era super incoerente. Não faz sentido nenhum. Os seus pais, o que é que disseram? Da minha entrada. E da sua saída? Da minha entrada, os meus pais no início tiveram muito medo. Lá está, lógico, acho que qualquer pai e qualquer mãe tenha esse medo. Mas veio aqui, da exposição. Sim, da exposição, sim. Depois, no final, já queriam arranjar a mala, campou tudo prontinho para ir direitinho para pegar para baixo. Mas, com a minha saída, a minha mãe ficou feliz. A sua mãe estava no estúdio. Ficou feliz. Foi surpreendente. Não, a sua mãe ficou surpresa. Ficou super surpresa. Aliás, a sua mãe disse mesmo, disse à Cristina que era injusto. Super injusto. Ela disse-me a mim... E a mãe a... Mas ela sabe. É a mãe a guerrear pelo fim, um ainda por cima único. É um pau dos bicos. Ela queria... Ele ter vindo, ela gostou imenso, estava cheio de saudades, mas sabia que eu podia dar mais, muito mais à casa. Ela sentia que eu era uma peça fundamental no jogo e também ficou triste, para mim assim, sem dúvida. Ela tinha vontade era de o ver em casa outra vez, não é? Sim, sim. Porque você continua a viver com os pais. Sim, continua a viver com os pais. Mas você sempre... Agora já estamos a entrar no domingo de solo. Exatamente, eu senti. Você sempre... Claro. Você sempre viveu com os pais ou quando foi namorando, saía de casa e ia viver com a namorada? Não, eu antes de viver com a minha namorada já ia lá muitas vezes para a casa dela, estava há alguns tempos com ela. Depois, entretanto, tomámos a iniciativa de viver juntos e para ir abandonar a casa dos meus pais. Vinha só uma vez por semana ao Porto, de resto estava sempre... E é bom regressar à casa dos pais aos 27 anos? É um bocado de... Ou é fracasso? É um bocado de fracasso, sem dúvida alguma. Quando uma pessoa sai de casa dos pais, não pensa em voltar. Vai ser isto e é isto que uma pessoa quer para a vida. E voltar pode ser um bocado frustrante, sim. Foi um desafio falhado. E voltar pode ser um bocado frustrante, sim.